Lá, lucka, m Cheima, 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 queima, cheima, cheima, queima E vocês da voz de vocês valerem que Lawrence se puderem desse jeito Eu converso e vocês põe esse povo E vai ser assim Fogo nos fascistas 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 Fogo nos machistas! Fogo nos tri times! Fogo nos assistas! Fogo nos fascistas! Fogo nos nazistas! Fogo nos machistas! Fogo nos nazistas! Fogo nos fascistas! Vamos nos acerta! É um, dois, três, vai! Ven jak é boda? Vai! Vá! Eu, eu... Tchau!